E aí rapaziada, aqui é o Fake, e no vídeo de hoje eu decidi tá entrando na madrugada pra jogar no Red Sky E aqui tá o resultado pra vocês verem, então deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E muito cuidado com a madrugada no Red Sky, bora pro vídeo Bora lá rapaziada, primeira partida da madrugada Vocês podem ver que a madrugada mesmo tá faltando 3 players inclusive Não fechou nenhuma partida de Bad Wars, mas não faz mal, depois eu gravo mais uma ou duas aí pra vocês Beleza, comprei aqui já uns itens, peguei espada de ferro mano, porque aqui gerou bastante item já Bem rápido, nunca tinha jogado aqui eu acho, beleza, vamos chegando aqui no meio Eu tenho um cara aqui, nice, vou chegar aqui antes que ele Já vou jogar o cara pra longe, GG, vamos correr aqui pra destruir a cama dele né O cara me xingou véi, à toa, à toa Beleza, quebra a cama, e vem pro fight maluco, tô com espada de ferro, não vai nem ter o que fazer Beleza, foi, como sempre é meio lagado aqui, mas vamos que vamos né rapaziada Isso daqui não desanima nem um pouco, porque nós já tá como? Acostumado com lag Tá, eu acho que eu vou ruxar mano, eu acho que eu não vou nem ir pro meio Mas eu vou ruxar direto na ilha dos outros caras Apesar de que aqui a melhor estratégia é ficar forte de esmeralda véi Aqui o meio é muito roubado, você pega bastante item lá Mas beleza, vamos aqui, vamos comprar uma bolinha aqui de fogo também O cara ali do roxo já vai fazer aquela ponte Já vou ter que, watch Minha bolinha de fogo foi totalmente pro lado, mas acabei acertando mesmo assim Na cagada, porque mano, que que foi isso véi Minha bolinha simplesmente foi pro lado Ali já tem um cara ruxando pra cá, muito bom, muito bom Vamos deixar ele chegar mano, a gente não tem pressa Só falta eu e ele véi Ah mano, o cara caiu também velho, que isso mano Beleza, entrei mais uma aqui Caraca, essa tá 7 barra 8 velho Vamos ver se a gente consegue ganhar véi Detalhe que eu tô com sono, eu tô cansado e com dor Eu não sei se eu dormi de mau jeito, mas as minhas costas tá doendo muito Beleza rapaziada, já comprei aqui uma espada de ferro Aqui no Red Sky é a melhor opção Porque depois que eu morro eu continuo com a espada Então se eu morrer com a espada de ferro não faz tão mal assim, tá ligado? Vamos ver se a gente consegue chegar lá na ilha dele mano, olha essa ponte É a ponte da sonolência moleque Beleza, já saiu ruxando nele Meu Deus do céu, tudo torto Ainda assim consegui matar Vamos quebrar aqui a cama do meninão GG E agora é só dar o pega final aqui nele, boa Cara, eu acho que eu continuo com a espada né Pelo que eu me lembro é isso Pô, tô doido, será? Já pegamos o primeiro, vamos pegar ali o cara ali da frente Cara do azul Agora vou ter maçã, bolinha e GG Beleza, explodir ali Nice Joga o cara pra fora e Quebrar a cama dele Caiu? Caiu, boa demais Tá, eu ainda tô estranhando muito mano Mas eu acho que eu consigo ganhar hein Ai, o que eu fiz velho? Eu comprei madeira, por que mano? Tá, só tem um problema Eu acho que tem cara indo pro meio E se eu não me engano aqui no Red Sky velho É bem roubado lá o meio, tá ligado? Então eu acho que eu vou sofrer um pouco Mas tá suave, porque é só um pouco Beleza, consegui comprar a bolinha de fogo e uma maçã Já dá pra ruxar pra próxima ilha aqui Ai velho, acabou meu bloco mano Eu não vi velho, eu tô com muito sono pra isso cara Eu tô trolando muito Eu não vou conseguir ganhar isso velho Eu tô podre É as costas doendo É o sono É esse servidor lagado Nada tá me ajudando hoje Tudo indica Que eu vou perder Beleza, vamos ver se a gente consegue chegar lá Oh my god Tentando chegar aqui nos caras Tome Cara, eu tomo uma bola de fogo na boca velho Tava pra comprar bastante bloco aqui né Pra eu não cair igual um tonto Que isso pode ocorrer Beleza, o cara vai vir Nice Ah, merda Tem que tentar quebrar ali a cama dele velho O problema é que ele colocou vidro Não, não, não Ah mano, olha esse lag Realmente eu não sei o que fazer velho Porque não tem muito o que eu posso fazer agora né Os caras já tão ficando forte O cara do verde deve tá ruxando pro meio E o maluco do vermelho ainda tá tretando comigo Ele me matou, mas eu vou voltar lá Eu tenho um pouco de bloco e um sonho Tá, vai dar pra colocar aqui também uma sharpnezinha E beleza, o cara do verde realmente tá ali velho Beleza, destruí aqui O cara do verde vai destruir minha cama, certeza Quebrei a cama do vermelho Ui, não Mano do céu velho O cara do verde deve tá indo pra minha cama agora velho Se eu fosse ele eu estaria fazendo isso Enquanto isso eu vou tentar ir pra dele Que eu acho que é o mais fácil Nossa, ele tá bem protegido E ele tá full dima velho No way mano Nossa, ele tá com proteção de obsidian cara Beleza Vou precisar de picareta mano Beleza Combei bastante ele Nossa, eu preciso de 30 ferros mano Isso daqui não vai ficar pronto nunca Beleza Matei de novo Ué, ganhei O cara desconectou velho Eu ganhei porque eu sou chato Fiquei matando o maluco Tá bom Beleza rapaziada Vamos pra saideira aqui mano O febrador tá todo lagado Tá todo estranho de jogar aqui Eu nasci sem inimigo do meu lado Ai velho Acho que o bagulho ia ruxar pro meio rapaziada Meu Deus Ah velho O cara ali tá voando Acho que é um kit isso Uma habilidade Sei lá No meu último vídeo o cara também fez isso Eles comentaram que era um bagulho Que tinha que evoluir aqui no Red Sky Tem que evoluir o que? O level do Goku? Eu vou pro meio velho Porque aqui no Red Sky O bagulho é simples velho É farmar esmeralda E você fica invencível Porque não tem como ganhar de um cara Que farme esmeralda aqui no Red Sky Simplesmente A espada dá muito dano A armadura ajuda muito E obviamente que se você fizer uma proteção de obsidian Fica muito difícil do cara te ganhar né Beleza Já voltei com oito esmeraldas mano Muito, muito bom Excelente na verdade Já pego aquela armadurinha E aproveitei já pra puxar duas poçãozinhas aqui pra mim também Vou jogar no estilão Traíra, canalha Afinal de contas mal dá pra tirar PVP Sem o servidor travar inteiro E me fazer teleportar pra trás do cara Mano, acho que eu vou comprar obsidian velho Põe aqui, GG Nice Beleza Vamos ruxar aqui pro rosa agora Já foi Nossa senhora O cara do branco aqui Renasceu Tô com a armadura de Dima Quase não tô mudando pra ele Boa Só mais um ferro aqui Pra eu pegar a bolinha Boa What? Mano do céu velho É cada coisa molecada Eu simplesmente saí voando mano Meu Deus Quase que eu morro pra esse cara também Ele é o último? Ele é o último Só espero que ele não tenha picareta né velho Senão daí que eu tô perdido mesmo Meu Deus do céu mano O que que é isso cara? Mano, isso daqui não é uma bolinha de fogo não Isso daqui é um foguete velho Beleza, cheguei aqui na cama do verde Morreu sozinho Cama invulnerável Claro Claro que ele ia ter a cama invulnerável né família Meu Deus Nossa senhora velho Sério Não dá nem vontade de ganhar Enfim é isso Até de madrugada eu tilto aqui no Red Sky Deixa o seu like se você gostou Se inscreve no canal se ainda não é inscrito Não jogue aqui E falou Eu não sei se você gostou 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 Eu não sei se você gostou